Você que nos acompanha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou na tarde desta terça a lei que agrava a pena contra quem maltratar cães e gatos. Está aí ele assinando, sancionando a lei com sanção. Para você ter uma ideia, a proposição altera a lei de crimes ambientais, datada de 98, estabelece pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda do animal para quem abusa, fere ou mutila cães e gatos. Se houver flagrante, o agressor é levado para a prisão. Além disso, prevê multa e proibição de guarda. Não está claro, no entanto, como vai ser regulamentado este último dispositivo. Repórter Leandro Amaral.